Cantora Biba é acusada de enganar promotores de Invento Nundalatando, província do Kwanza Norte. A cantora Biba recebeu o cachê para atuar no Invento Nundalatando, mas a cantora não apareceu. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para manter o nosso canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa-se para não perder nenhum vídeo. Qual é o teu próximo destino? Brasil? França? Portugal? Holanda? Alemanha? Minha família, estou aqui para lhe apresentar a melhor solução. A agência Voltastravel será a sua solução para as tuas viagens. Contate agora mesmo a agência nesses terminais que estão aí na tela. Eles tratam visto de saúde, de trabalho, turismo, estudante e tudo, minha família. E além disso, se você tiver dificuldade em tratar a tua nacionalidade ou residência em Portugal, eles também vão te ajudar a tratar isso, minha família. A agência está localizada na rua Rodrigues de Miranda, bairro Nelito, Maculoso. E se você contactar a agência em meu nome, você vai receber um bom desconto, minha família. Olá, esse é a Adriana. Algumas palavras. Estou muito feliz e muito agradecida a agência à Voltastravel por ter todo o meu processo de uma forma... E até o cônsul olhou e disse, não, essa merece ir para Portugal. Olá, meus amores. E passo rapidinho para confirmar a minha presença no dia 11 de fevereiro, num Dalla Tango, ok? Vamos fazer a festa, é um beijão muito grande. Já, Mano Henrique, daqui fala Wilson Pedro, integrante do grupo Red Cup, Nalla Tango. Jacir Edmar, Turma do Apopo. Já, Mano Henrique, me leva a contactar. É quase aquilo que eu já estava a falar com o Mano Henrique, que no mês de janeiro marcamos uma atividade, Turma do Apopo, Red Cup, com a colaboração do Gilberto Eden. A atividade essa que podia acontecer no dia 11 de fevereiro, em Dalla Tango. Já. Negociamos com o artista, na pessoa do Gilberto Eden. Fizemos os pagamentos do valor que ela cobrou, fizemos um pagamento. E no dia da atividade, fomos à busca dela. E aí ela simplesmente me deu uma hora, porque estou a me maquiar, daqui a 16 horas vem me pegar. Epa, esperamos o artista. 16 horas fomos até a residência que ela deu, o endereço. Ela simplesmente disse que vamos às 22. Começamos já a dar logo conta que as coisas não estavam a correr bem. O motorista lá aguardou até aí 22. 22 tentamos de novo se contactar. Ela simplesmente respondeu que a família lhe organizou uma festa surpresa e não podia vir conosco. Epa, logo o meu parceiro disse que se trata de uma tremenda brincadeira. porque a gente tem duas horas, a Biba vai desconfirmar a festa, porque a família lhe organizou uma festa surpresa. Então a Biba não está a ser responsável, nem profissional. Tentamos com a Gila para ver que ela viesse conosco, para cumprir a atividade. Ela rejeitava e estava a dizer que podem mandar o vosso impar para fazer a devolução dos valores. Eu disse, essa hora, quase zero hora, a Biba vai fazer a devolução de um valor. Então a Biba não tem noção do que é um evento. Quais são os danos que podem nos causar se a Biba não vem conosco? Ela simplesmente me disse, infelizmente não vou poder ir para vocês. Gilberto ligou para ela, conversou com ela. Temos as conversas gravadas, chamaram a razão. Pedimos para uma amiga dela, muito próxima, ligar para lhe sensibilizar, para ver se ela vem com criatividade. Mesmo assim ela rejeitou. O pai não veio conosco. Mas daí o motorista partiu com o Gilberto, nesse caso, que estava a representar a ela, até ainda latando. E aí chegamos aqui, ligamos para ela, a lhe dizer só que o que vier, ela vai ter que aguentar com as consequências. 100% sim, 280 mil quadros. Não, não, não. Não estava, pagamos transporte motorista. Foi a busca dela com o Gilberto Edmonds. Sim, ela não queria dizer o seu edifício, até porque, na verdade, nós alugamos uma empresa que presta serviço de transporte, na qual nós pagamos 200 mil quase, ida e volta, porque, na verdade, ela podia vir tarde, estava a englobar todos os custos, 600 mil quase, e pagamos hotel para ela, pagamos dois quartos no hotel termos delatado, pagamos também alimentação, mesmo assim, ela não veio. E tivemos que, lá no final da festa, quando o pessoal notou a ausência da artista, começou uma tremenda confusão, pessoas a exigirem o valor do convite, porque propostamente vieram para ver a artista, tivemos muitas pernas por causa disso. Com a ausência da Biba, a gente perdeu, por aí, 3 milhões e 500. Sim, porque tinha clientes também a exigirem a devolução do valor, e ainda hoje, quando eu ia trabalhar, um cliente estava ameaçando que podia também me processar, conforme nós queremos processar a Biba, o incumprimento. A princípio, ela queria uma negociação, uma negociação amigável. Já, estávamos numa negociação amigável. Eu mandei a infatura para ela simplesmente custear o valor, o cachê que ela pediu, o valor do transporte, hospedagem e alimentação. Então, ela alegou que eu podia ter que falar com o advogado dela. O advogado dela estava em porte, eu só vou pagar, só podemos pagar isso e aquilo. Eu disse, eu acho que vocês não estão em condições de em porte, porque vocês é quem falharam conosco. E estamos nós aqui a tentar negociar na boa convosco, mas vocês estão a se posicionar como se fossem a vítima. A vítima somos nós, você nem tem noção dos danos que vocês nos causaram. Tentei negociar com ela, mandei-lhe as faturas, já há dois dias, já há um dia que ela não responde. Eu já fiz uma mensagem para a Biba, é para deixar as faturas, na conta do teu advogado. Ele visualizou simplesmente e não responde, é complicado. Me disse, dê-me só algumas horas para fazer uma entrevista, depois te ligo. Desde o período de tarde até essa hora, não me ligou, lhe mandei uma mensagem. A princípio, estávamos a negociar com ela amigavelmente. A gente exigia só, sem contar com os prejuízos e os danos. O público que estávamos a receber chamada de pequenas pessoas ligadas a ela, para ver se resolvíamos isso na boa. No princípio, queríamos só o dinheiro da nossa infatura, o que é que nós gastamos. Para o transporte, hospedagem e o cachê dela. Mas, vimos que ela não, com isso também, não estava disposta a pagar esse valor. Agora, com isso, há pouco tempo eu falei com a Biba, quando estava a falar com o Mano Henrique. Ela ligou a destratar-me, que tenho que esperar o tempo dela, que amanhã te ligo, não sei mais quanto. O Fumo está explicando ao Mano Henrique que ela nunca tem tempo para um diálogo bom. Então, como não tem tempo para um diálogo bom, é melhor nós resolver isso na base da justiça. E também vou falar com o Mano Henrique, com o Mano Henrique, tomar o ponto de situação para ver se nos ajuda. Amanhã mesmo, vou até o SIC, vou fazer a participação, uns comprovativos, tudo. E vamos abrir um processo para ele. Sim. E vou mandar o contato também do nosso advogado. Na verdade, essa situação é muito desconfortável, porque nós temos que banir isso. Porque já aconteceu com o músico Johnny Bell, está acontecendo com a Biba aqui, Andalatano. Pode ver acontecer mais no Paz, assim, com outro músico. Se, na verdade, não tomamos um ponto de situação, isso vai voltar sempre para acontecer. E, na verdade, quem fica mais chato é o nosso grupo. Porque nós vemos disso, nosso pão vem daqui. E, ao máximo, nós tivemos uma atividade, né, com um cantor, vamos lá desacreditar. Então, a Biba tem que ser responsável desses atos. E, aos artistas angolanos, quero deixar a mensagem que sejam mais responsáveis e mais sérios com os contratos. Porque você acha que tem noção dos danos que podem nos causar. Caso você tenha um incumprimento nas atividades em que são pagos. Muitas das vezes, bem pagos. Então, epa, também gostaríamos de pedir desculpa ao nosso povo. Já dizer que não foi culpa nossa. Fomos também vítima. Epa, nosso pedido é desculpa. É isso aí, minha família. Vocês ouviram a explicação dos promotores de evento. Nós também tentamos entrar em contato com a Biba para ouvir o seu lado. Mas, até o momento que estão aqui a gravar o vídeo, que é 20 horas do dia 14, a Biba não respondeu, minha família. Epa, a situação é complicada e parece que isso aqui, epa, está a virar moda, ok? Muitos artistas estão a falhar com os promotores de evento. E isso está a acontecer muito aos promotores de evento que estão nas províncias, minha família, ok? A Biba pediu o seu cachê, eles pagaram. A Biba exigiu dois quartos de hotel, eles pagaram. A Biba exigiu alimentação em dia, eles pagaram. A Biba exigiu, epa, transporte personalizado para ir buscar, eles pagaram. Então, aonde é que os promotores de evento falharam? Isso, isso é muito triste, pois esses tipos de, epa, de situações mancham o nome dos promotores de evento amanhã. Quando o Red Cap e a Turma da Pupu vão realizar um outro evento, vão colocar um outro artista na capa, o povo também vai desconfiar. A ver que não, epa, talvez também não vai aparecer. Isso aqui é muito complicado, pois os promotores de evento sobrevivem desse trabalho. Sobrevivem criando, realizando evento. E existe muita gente que quer processar os promotores de evento. E minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. O que você achou deste caso aqui? Se você gostou deste vídeo, deixe toleir, comente e partilhe para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa Tamashira agora. Carmos por aqui, família. Amém.